Mas o Senhor disse pra mim, prega pra quem quer ouvir, é o que eu tô fazendo. Eu tô pregando pra quem quer ouvir, pra quem Deus mandou pregar. Se nem parente quem é, o que eu posso fazer? No céu? Ninguém vem entrar de mão dada não, irmão. Nem o inferno. Porque a salvação é individual. Isaac era filho de Avraham, Israque, Avraham, Israque e Jacob. Mas qual é o filho mais velho de Isaac? Esaf, Esaú. E Esaú era o quê? Era ímpio. Tanto que de Esaú vem os Edomidas, Edom. Edom é a tipologia de Roma. A idolatria. Trocou o direito de ser primogênito pelo prato de lentilhas. Mas Esaú não era filho de crente? Era filho do patriarca. E Itzraque. Entende? Então nós, a salvação é individual. Nós somos uma alma. Nós somos um ser individual. Que nascemos com propósito. E vamos ser salvos se terminarmos o propósito que Deus nos deu. Agora, meu filho, minha filha. Eles vão escolher pra onde vão. Naquele grande dia vai estar lá quem venceu no céu. E quem não venceu vai estar no inferno. É simples assim. Nem todos que são de Israel são israelitas de Esaú. E nem todos que são das tribos de Israel vão ser salvos. Então põe a barba de molho. Vai se consertar. Vai buscar a vida com Deus. Santidade. Sai do paganismo e da idolatria. E vai ter uma vida com Deus. Amém? É isso que tem que ser. Amém? Amém?